E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre palavras, selos, termos, imagens que podem ou não e que são legais de ser usadas na Black Friday 2019. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, pedi pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho bacana, deixar o seu like, tá certo? E se você estiver acompanhando no nosso Instagram, marca aquele seu amigo que também insiste em fazer as coisas que eu vou falar pra não fazer aqui dentro, tá certo? Então, marca ele aí também no Instagram, deixa o seu like. Se você não acompanha a gente no Instagram, aqui embaixo tem o nosso Instagram. E se você está no Instagram e não acompanha o YouTube, lá na nossa home tem o destaque ali no nosso feed, tem o destaque do YouTube pra você chegar lá. Mas vamos lá, tá? Quais tipos de imagem, quais tipos de palavras são legais de serem utilizados, tá? O que é muito comum e surgiu até uma dúvida aqui no Insta, são pessoas quererem atrelar termos como Black Friday no título, atrelar outras palavras, né, como promoção de Black Friday a títulos nos marketplaces. No ano passado já eles anunciaram que isso seria punido. Esse ano eles ainda não anunciaram que seria punido com perda de relevância, tá? Uma outra coisa quando a gente pensa em uso de algumas palavras. Produtos abaixo de 20 vendas, tudo bem, você vai conseguir mudar no mercado livre, por exemplo, as palavras utilizadas. Mas produtos acima de 20 vendas você já não consegue mais mudar. Então, qual efetiva mudança isso vai proporcionar, a gente já não consegue saber. Uma outra coisa, tá? A Black Friday, pra você ser considerado um produto de promoção de Black Friday, o Procon já estipulou que você vai ter que ter o melhor preço dos últimos 60 dias praticados. E eles já tem robôs rodando todos os canais de marketplace e rodando todos os sites aí da internet, todos, acredito que não, mas grande parte dos sites, os mais relevantes da internet. Então, se você for colocar qualquer selo, qualquer ação, falando que aquele é um produto de Black Friday, de uma oferta Black Friday, certifique-se de você que você tá colocando o produto mais barato do que nos últimos 60 dias, tá? Pra evitar algum problema. Ale, é certeza que isso vai me dar problema? Não sei, mas a regra diz que sim, tá? E segundo até o que a gente viu lá na palestra da Via Varejo, é um problema que pode até ser considerado uma infração criminal, porque você vai estar fazendo uma oferta que não é real, que não é válida. Então, isso é um problema e pode ser um problema sério pra você, tá? Eu não faço, eu não coloco palavras, termos e etc. nos meus anúncios dizendo que aquele produto é um produto de Black Friday. Eu trabalho muito mais outra comunicação com o meu cliente do que isso. Agora sim, você pode colocar como um segundo, uma segunda imagem dentro do Mercado Livre, que permite uma mudança mais fácil de imagens, um selo de Black Friday. Você pode colocar na sua loja virtual, dizendo que aqueles produtos estão em oferta de Black Friday. Sim, deve, tá? Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar produtos que são produtos da Black Friday. Isso é uma... foi um dado que foi apresentado numa palestra do Google. Então, muitas pessoas têm dificuldade em entender se aquele produto é um produto de Black Friday. Então, quanto mais claro eu for, melhor. Então, você pode tentar, no caso de Mercado Livre, colocar na primeira foto o selinho Black Friday ali. Eu até acredito que poderia. Cuidado pra sua foto não ser punida, perder a exposição. E aí, o que seria pra trazer mais exposição pra você? Vai tirar a exposição do seu anúncio, tá? Então, eu focaria muito mais na segunda... na segunda foto do produto. Se for na tua loja, sim, o selo. Alguns marketplaces, como o Carrefour já anunciou, que os produtos vão ter selo automaticamente. Então, se você fizer o melhor preço do que você fez nos últimos 60 dias, você vai ter o selo já do próprio Carrefour, dizendo que aquele produto é um item de Black Friday. Então, os canais também vão se empenhar pra dizer que aquele produto é um produto que tá realmente em oferta. Que é um produto de uma oferta verdadeira, tá? Então, eles vão se empenhar pra isso também. Pensando nisso, eu deixei aqui embaixo pra você uma sequência de imagens. Na verdade, são duas ou três imagens aí que eu vou pedir pro Matheus fazer. Que são imagens pra você utilizar como a sua segunda imagem, tá? Se você não tem um designer, se você não tem alguém pra produzir isso pra você. Algo pra você colocar como um selo Black Friday nos seus produtos aí na segunda imagem do Mercado Livre, no caso, que é onde a gente consegue usar. O link tá aqui embaixo pra você poder fazer o download. Mas uma coisa eu te digo, tá? Não coloque palavras nesse sentido no seu anúncio. Essa é a minha opinião, tá? A minha opinião. Entre, ah, mas é certeza que eu vou perder relevância? Não, não é certeza. Mas entre a incerteza ou a certeza do que eu sei o que é o correto, faça o correto, tá? Não deixe, tipo, todo um planejamento que você tá fazendo de Black Friday, de objetivo, canal, produto, escolher o produto. No próximo vídeo a gente vai falar sobre negociação com fornecedores. Não deixe isso daí, tipo, ser abalado porque você quis usar um termo. E às vezes o marketplace te puniu por causa daquele termo, tá? Pense a longo prazo. Um grande abraço pra você e até mais.